Seu Polidoro, me conte, lá no estrangeiro é igual aqui? Hum, igual a esse rapaz, tem muita coisa diferente daqui. Por exemplo, lá pra você levantar você tem que estar deitado. E pra você deitar você tem que estar de pé. Olha, na cidade que eu tive, pelo amor de Deus, fazia um frio desgraçado. A gente levantava pisando no gelo e deitava pisando no gelo. E nesse ano você resfriou? Pra resfriar não deu, mas deu uma tremedeira danada. Disseram que o senhor trouxe o dinheiro que ele estava devendo, é verdade? Esse tar de Agenor é um embrulhão. Nós caímos numa que o senhor nem não imagina. Não, nós estamos sabendo de tudo. A mulher dele não vai votar mais. E ela passou um documento pra mim, dizendo que de agora em diante, tudo que era dela vai ser meu. E como vocês sabem, eles não tem fio, então quem vai ficar com o merdeiro sou eu. E o papel que ela passou pra mim, vai arrasar com a vida dele. E eu já levei esse documento lá no delegado de polícia e também já mostrei no escritório do invocado. Olha, ô Paulidoro. O Messer já tá mais cruzeiro. Já teve até nas Europa. E o Messer, como é que vai de saúde? De ontem pra cá, o Messer é uma dor nas costas que não posso nem endireitar o corpo. E não dá pra endireitar o corpo? Não dá não, senhor. Ah, mas pudera que não dá pra endireitar o corpo. Messer abutou o botão da cárça no colarinho. Pelo comigo, a senhora tem veneno pra rato? Tenho. Esse é muito bom. E como eu faço? Põe na água, na comida? Como é que é? Aqui dentro tem uma medida. A senhora põe uma dessa no buraco do rato. E quem é que vai segurar o rato pra ela? O que é que eles estão dando risada? Falei alguma bobagem? Olha, pessoal, eu vou até na fazenda. Eu vou falar com o senhor Agenor. E se eu demorar, vocês podem mandar avisar a minha família. E você não vai errar o botão mais. Muito bem, senhor. Seu portório está vindo pra cá. Não deixe ninguém passar desta porteira. E se ele, senhor, se eu posso meter fogo nele? Não, não quero violência. Oi, senhor Virgílio. Você não viu meu pai? Ele esteve aqui até agora. Disse que ia pra fazenda falar com o Agenor. Vamos pra lá, mãe. Não se meta, Marina. Briga de homem, catinga defunto. Seu pai não disse que resolvia tudo sozinho? Eu quero falar com o senhor Agenor. E eu tenho ouro pra não deixar ninguém passar da porteira pra dentro. Como é que não vai passar? Esse diabo nem pagou essa porcaria ainda. Fazenda ainda é minha. Vou passar, sim, senhor. Foi tiro lá na fazenda. Minha nossa senhora. Vai ver que mataram teu pai. Vamos, gente. Vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos ajudar seu politó. Bora. Vamos lá. Cada um bem lá, vai. Joga, tem a poluição. Aqui. Esse negócio não vai ficar assim, não. Eu vou embora, mas eu volto. Eu vou embora, mas eu vou embora. Eu vou embora, mas eu vou embora. Eu vou embora, mas eu vou embora. Vem cá com a mãe! O que aconteceu, pai? Aconteceu porque eu fui lá e fui recebida a bala, né? Você não disse que eu resolvia tudo sozinho? Se ele estivesse sozinho, eu enfrentava. Mas tá uma cacetada de homem lá. Pessoal, vamos até lá conversar com aqueles valentes. E aí? E aí? O que aconteceu, senhor? Ah, planta batata... Será que eu não acerto um hoje? Ah! Ah! Ah, vem! Ah! Parece que eu estava lelando, segue-se assim. Ah! Ah, que, bem! Ah, ah! Ah! Ah, ah. Ah, ah. Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Tenho, mas só tenho um palito. Chega pra cá. Diabo. Está aí. Você não quer ir com essa polo canilha lá pra fora, não? Diabo, não tem ninguém pra matar aqui dentro. Vai dar tiro lá fora. Será que a gente não pode ter sossego em lugar nenhum? Não tem ninguém. 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 Vou trabalhar.